Cortês no exército vão desempregar 25 mil jovens enquanto começa a tramitar no congresso o aumento de seus soldos, que são uma vergonha, não é, general Augusto Heleno. O governo federal, que não tem dinheiro para nada, vai levar as forças armadas a cortarem quase um terço dos seus recrutas, 25 mil dos 80 mil jovens que estão alistados hoje. Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. Sim, porque ao contrário da classe média, que fazia o diabo para escapar do serviço militar, para os pobres o quartel é muitas vezes a alternativa de um emprego de salário mínimo, alimentação, alojamento total ou parcial, assistência médica, fazer um curso profissionalizante é muito mais do que conseguiria fora do quartel, porque suas famílias não podem lhes dar e o mercado de trabalho em crise não permite. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos, deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações, até a próxima.